Vou voltar Sei que ainda vou Vou voltar Para o meu lugar Foi lá E é ainda lá Que eu hei de ouvir Cantar Uma sabia Cantar O meu sabia Vou voltar Sei que ainda vou Vou voltar Vou deitar a sombra De uma palmeira Que já não há Colher a flor Que já não dá E algum amor Talvez Possa espantar Para as noites Que eu não Queria E anunciar O dia Vou voltar Sei que ainda vou Vou voltar Não vai ser em vão Que fiz tantos planos De me enganar Como fiz Enganos De me encontrar Como fiz Estradas De me perder Fiz de tudo E nada De te esquecer De te esquecer De te esquecer